Música 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 Caralho Kel, você se DIVORCIOU VARIAS VEZES Deixa eu ver o que Vou morrer Pra viver O que então? Você é o próximo Não Não, Matheus Caralho Você sumiu Música Cara Cara Tem uma lancha ali Onde? Ah, é verdade Vou lá pegar essa Vou lá pegar essa lancha, essa bebezinha Que tá me esperando Não toque em mim, não toque em mim Viciado em tabaco Viciado em tabaco Canadense Roubei sua conta, caralho 2.560 Caralho, 4.560 Caralho, tô roubando as contas dos caras aqui Ah, um cavalinho Cadê você, Mega? Dá pra montar Você tá ali na outra ilha Tem um barco amigável Ah, tem um barco amigável Vou pegar essa lancha aqui E vou te buscar Muita gente olha essa parte Eu tô num táxi, não se preocupe Vá para a praia Nossa, esse negócio é potente Olha Tchau Dê a ré Dê a ré aí Tem que ter meio difícil dar ré pelo barco Tô dando ré, não se preocupe MEU DEUS MATEI É um táxi Um táxi Não, mas olha esse tipo, tá sendo táxi Sim Vamo por aqui Vamo Parar nesse Oh Sali da praia Seu Marcos tá em casa Oh Oi seu Marcos Cê tá Cê tá Cê tá meio que danificando a lancha do Marcos aí Toma cuidado Ai Tô fazendo essa porra explodir Ai caralho Cacete O que você tá fazendo? Tô tentando sair desse aberto Tem uma mulher com Que porra é essa? Que porra é essa? Tô uma gorda O que você disse? Tava tia minha Vamos lá Vamo um caminhão ali ó Pronto agora não danifica o caminhão Vamo lá Esse caminhão é tão bosta Que ele não tava conseguindo subir a ladeira Cara esse caminhão tá quebrado Mas sabe Não ali é um vidro Dele Tá vamo explorar algum lugar distante Vou colocar uma música sexy aí tá Algum lugar distante Então vamo Não vou colocar música que não vai foder tudo Merda de madeira que não quebra Meu cara não sai essa porra Tudo bem eu capoto Aí Ah Pelo menos essa Caralho viu Eu tô deitado no caminhão atrás Não sei se você tá conseguindo ver Cara eu buguei Eu tô vendo você Vou parar pra você levantar Levantou? Entrei Ele ficou não Dá pra parar pouco Para um pouco aí Tá bom Já paro Calma aí Caraca Qual coisa explodiu aqui Tudo bem com alguém aí Uma piscina? Onde? Merda Vai 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 Tô louco pro mergulho Tô louco pro mergulho Ué Só tem lixo na piscina Ah não tá aqui a água Uau Cadê a água? Uau Tá aqui Olha só tem até um colchão que boia aqui Ai tá gelada Eu tenho um colchão que boia aqui pra mais Tem um carrinho aqui dentro Um carrinho aqui dentro Um carrinho de supermercado Ah um container Será que dá pra roubar esse controle? Olha eu tô fazendo check-in no city spot Ah tem um easter egg aqui Que é o container do Breaking Bad Cadê? Cadê? Cadê você? Procura aí Eu lembro que tem um easter egg Que tá ali em cima Não cadê? Um container? Do Breaking Bad É esse aqui ó Ah você achou? Aqui ó Olha Tá indo, tá indo Esse daqui ó Igualzinho ó Hã? Idêntico Insano Insano Merda Ah caraca Nossa tem um flamingo Nossa tem três flamingos aqui Nossa cê de moto Aí ó Vai Não acredito Ah não buga Calma Calma Sobe na parte de trás Não dá pra subir aqui Calma Deixa eu ver se dá pra apertar aqui não Não Eu vou apertar com a bolinha Do jeito que a mulher tá andando ali atrás Meu Deus Meu Deus Por que tem ponto flamingo aqui? Vai Ele cai da moto Da moto ele cai Merda Ah vai os flamingos Caralho Olha esse container aqui cara Dá pra roubar Mateus não é um container É um trailer Pode Pessoal É verdade Eu vou ter Caralho Se me atropeleu Vamos finalizar o vídeo Tá com uma Ah Cora alguma coisa Vão lá Merda Ai 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 Onde eu vou Tem alguém aqui Tô indo Tô te seguindo Pra finalizar o vídeo Ah hã Hã Tá Vamo achar outro explosivo Vamo Vamos finalizar aqui com a nossa galera Não fujam, amigos Só tem uma assistente frequente Então, foi isso Oi? Cadê você? Tô aqui Então foi isso Esse foi alguns episódios de Watch Dogs Multiplayer Multiplayer, sem spoilers Lindo Eu e o Mega Mega e eu Você disse merda? Você disse merda? Você disse o que? Batir? Tô com terror, Matheus Tô com terror Boa 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 Tô com terror, 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 Tô com